Música Grace, em céu, janeiro demorou muito pra passar, né? Praticamente 80 dias no mês. Fevereiro passou super rápido, acabou, graças a Deus. Agora já tô aprendendo as minhas coisas de março, já que hoje é o primeiro dia do mês, né? Como assim o primeiro dia do mês, Mark? Ué, ontem foi 28 de fevereiro, 28 de fevereiro, depois de 28, e geralmente vem o primeiro de março. Querido, hoje é dia 29. Grace, como assim 29? Mike, você não sabe que de 4 em 4 anos tem um dia a mais no mês de fevereiro? Sim, por quê? E eu vou saber, vamos perguntar pra quem sabe? É verdade. E por que a cada 4 anos temos um dia a mais em fevereiro no calendário? Quando vai medir quanto tempo demora a Terra dar uma volta em torno do Sol, isso é feito através de uma estrela que foi escolhida, né? E é a partir da qual a gente vai medir essa volta que a gente dá em torno do Sol. Então, quando é medido isso, dá 365,24, 21,90 dias. Então, quer dizer que a gente dá uma volta em torno do Sol em mais de 365 dias. Por que que vem esse tempo a mais de 0,24, 21,90? Então, quando a Terra, além de dar voltas em torno de si, que é a rotação dela, né? Então, a rotação dela faz com que a gente entenda um dia. Porque aí, durante 12 horas, mais ou menos, no Equador, por exemplo, você vai ter de dia e 12 horas de noite, né? No caso da gente, é diferente. E, ao mesmo tempo, você que está dando a rotação, a Terra também está dando voltas em torno do Sol. Então, em um momento que a Terra dá voltas em torno do Sol, mesmo sem rotação, ela acaba dando uma volta em torno de si, né? Então, é por isso que vem por dia, mais ou menos, um minuto a mais por dia. Então, isso aí a gente vai acumulando durante 365 dias. Isso vai acumulando durante quatro anos, o que dá mais ou menos 24 horas por cada quatro anos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí